Vamos entrar aqui na avenida Interlagos Agora é 16 horas e 16 minutos 26 graus está marcando ali no termômetro 26 graus Vamos passar aqui pela ponte, se eu não estiver enganado, ponte Jurubatuba Aqui é o extremo sul de São Paulo Tem bastante faróis por aqui É, puxa! Por essa avenida que já passou muitas personalidades famosas Em direção ao autódromo, um pouquinho à frente Políticos, pilotos, jogadores, cantores O autódromo de Interlagos está um pouquinho à frente Essa é a famosa avenida Interlagos Autódromo de Interlagos Siga em frente O autódromo de Interlagos está um pouquinho à frente O autódromo de Interlagos está um pouquinho à frente Tempo de Interlagos está um pouquinho à frente O autódromo de Interlagos está aqui, mas não é um pouquinho à frente O autódromo de Interlagos está um pouquinho à frente Vamos lá. Muito trânsito, galera. Muito trânsito. Na lateral aqui à direita é corredor de ônibus. Tem pessoas que não respeitam, mas corre o risco de pegar a multa. Não só pela fiscalização física que pode ter aí à frente, como as câmeras, né? Tem bastante câmeras também que faz o monitoramento. Então, se a pessoa por ventura for flagrada aí andando no corredor de ônibus, em horário não permitido, com certeza vai ser multado. Não tenha dúvida. Gente, volta mais à frente aí, porque aqui tá difícil, hein? Tudo parado.